Bela nave, gente. Como você arranjou esse palácio frutuante? A Iperion era a nave almirante do Mengesk naquela época. Eu e o Matt decidimos pegar emprestado quando nos separamos dele. Esta antiguidade tão charmosa já passou uns apertos com a gente. Falando em apertos, Taicos, por que você ainda está vestindo esse traje na minha ponte? É, que foi? Estourou o zíper? Tulo de brilho de ninguém não, mano. Só pesquisar e ver. Boca pro tosse. As suas dívidas não têm nada a ver com a gente, Taicos. Dar cobertura às suas brincadeirinhas não faz parte do acordo. Qual é a gravidade da situação, Matt? Os Urgs estão atacando todo o setor. O Mengesk recuou à frota para proteger os mundos do núcleo da supremacia. E com isso, os mundos independentes precisam se virar sozinhos. É um pesadelo. Não tem como a gente brecar uma invasão alienígena com uma nave de batalha e um punhado de voluntários. É melhor a gente se afastar, parceiro. A gente pode ganhar uma fortuna trabalhando pra moer, por isso que isso aqui explode. Agora a Lu chegou, olha lá. Lu, deixa eu fazer uma missão só, aí a gente vai pro Divinity. Aqui é só pra fazer outras missões. Tá, mapa estelar. Qual é a sua situação geral, Matt? Recebemos um chamado de socorro do planeta Águia. Lá tem uma colônia sendo atacada pelos Urgs. O seu colega criminoso condenado, Taicos, convocou uma missão para conseguir mais um artefato. Ele está no mundo Santuário Protoss, chamado Monlin. Se alguma nave receber essa transmissão, os Urgs estão invadindo Águia. A Supremacia nos abandonou aqui. Somos apenas uma pequena colônia agrícola. Precisamos evacuar antes de sermos invadidos pelos inimigos. Se vocês estiveram ouvindo essa mensagem, por favor nos ajude. Não. Os homens moebius acham que existe outro artefato em um mundo chamado Pum. Supostamente os Protoss estão tomando conta. Um grupo de fanáticos, chamado Staudarine. Agora não vai ser burro de achar que os Staudarine são seus velhos amigos Protoss. Porque eles não são. Eu quero o Demolidor. Eu falei que não tinha, Matt? Não sei não. Tamanho da base. A gente vai ter que... Aviso. Vários piões naturais observes detectados. Mas que droga! Essas criaturas estavam se escondendo embaixo da terra? Não faço ideia, mas aposto que estão indo direto para o nosso santuário. Agora, cumpre cor. A gente não tem como lutar contra dois exércitos ao mesmo tempo. Com um pouco de suerte não vamos precisar. Só precisamos controlar a região do topo do santuário pelo tempo necessário para extrair o artefato. A gente vai pousar lá e passar pelas linhas dos Protoss enquanto eles estão ocupados com os Urbs. É só uma questão de tempo para os Urbs superarem os Protoss. Vamos dar um jeito de pegar o artefato e se mandar. Minérios insuficientes. Minérios insuficientes. Tá aqui a parada. E aqui tá outra parada. Eita, calma aí. Quem quer levar a porrada? Os Urbs são muito mais numerosos do que as Forças Protoss. É provável que os Protoss sucumbam em breve. Bom, aqui está o plano. A gente tem que pegar esse artefato antes dos Urbs aniquilarem tudo. É bom valer a pena. O plano de pesquisa Protoss pode ser usado para extravar os primoramentos posteriormente na campanha. Para pegar mais relíquia basta selecionar a humanidade terrestre e movê-la para a perna. Ok, ok. Tem um Kleber. Calma Kleber, a missão acabou de começar. Não vai vir um 47 Zergs agora não. Eu tenho uma novidade para você, Cowboy. Demolidores. A última palavra em equipamento. Não sei se este é o melhor momento para experimentar sua... É o melhor momento possível. Solta os Demolidores contra esses tormentos e você vai ver. Beleza. Vamos ver quando. Dá fim de treza, moleque. Pou, pou, pou. Não, Mario. Morreu. É bom valer a pena. Sigam as ordens, galera. Estou muito perdido dos atalhos que eu fiz aqui. Ah, tá. Esse cara que apareceu com o óculos na testa parece um anão. Parece. É o Swan. Chuaão. Caboom, doçura. Ih, já tinha um negócio de gás aqui. Reparei. Pega 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100. Oba, hora extra. Beleza, Lu. Você vai me dar ordens? Infelizmente, Mario morreu. Depósitos de suprimentos adicionais são necessários. Armado e pronto. Para chegar nesse artefato aqui, provavelmente vou ter que passar por dentro da base dos Urgs. Minérios insuficientes. Minérios insuficientes. Minérios insuficientes. Vamos ver qual é. Na verdade, é a melhor coisa que eu comecei a ter o costume de salvar aqui antes também, né? Porque pode ser que dê muito errado. Hum, posiçãozinha elevada aqui pra eles. Poxa vida, hein, meu. Ou! Isso é loucura. A gente não pode enfrentar os Urgs numa luta pra valer e você sabe disso. Deixa a tática comigo, Tychus. Não é, Tychus. Cala a boca, mano. Ih, deu ruim. Deu ruim. Você vai me dar ordens? Tô ligado. Era em mim? Acho que não. Mas ali tem dois canhões de fóton já de cara. Esse aqui não tem mais unidade, né? Vou esperar fazer mais unidade aqui. A onda de ataque é neles, velho. Nossa senhora. Eu quero pegar a pesquisa aqui, velho. Vamos agora lá, dane-se. Não tem tempo pra ficar esperando, não. Metei vários demolidores aqui. Vou fazer mais um quartel ainda. Quando der. Calma, calma, calma. Pegadinha, pô. Traz só o tormento aí. Pou! Agora. Atira, atira, atira. É eu. Só pegar isso aqui pra gente rushar no artefato. Tá, agora mede aqui um segundo quartel. Sigam as ordens, galera. Foi duas. A próxima já tô vendo que tá aqui. E a outra deve tá no caminho também. Já que não dá mais pra vir pra cá. Se tiver atrás aí da base zergia aí, fio. Cabum, doçura. Cabum, doçura. É bom valer você e vai me dar um. Estamos perdendo o tempo. 10, 4. Armado. Vamos lá. É claro. Vamos precisar de vários demolidores aqui. Torch. E a ser massa via esse Lorde das Caças. Ah, não vai vir porque é uma das primeiras missões, né, velho? Fica desbalanceado você jogar uma unidade de final do jogo. Nem o jogador tem as unidades ainda. Tá, agora vamos meter aqui um polo de engenharia. Calma, guys. Deixa o zerg lá, velho. O zerg tem o problema dele. Dá pra ficar olhando o ataque toda hora. Tem que cuidar da minha base. Prioridades. O bicho vai pegar se eu ficar olhando lá. Tá, você faz soldados. Você faz demolidores. A gente ainda vai aumentar um pouquinho aqui. Tá tranquilo. Preciso de 100 de gás. 100, 100, 100. Pronto. Pra você depois pode ir pra cá. Vem vocês dois que vou letar aqui também. Mais trabalhadores. Opa, lá vem o zerg. Abre caminho e tá chegando. Vamos ver aqui. Vou tentar fazer um ataque aqui nos protossos já. Pou! Quem veio do StarCraft 1 não precisa saber o que são pilares energéticos. Jogo. Cabum doçura. Vai se eu destruir esse pilar aqui e vai destruir aquelas duas torres ali. Más notícias. Você sabe o que vai acontecer quando você vai... Você tenta pegar o ativado? Eu não lembro. Mas também precisa falar que é spoiler, né? Deixa eu jogar a missão. Não precisa ficar dando spoiler, não. Sem desespero. Só joga a missão. Finge que eu nunca joguei o jogo. Finge que vocês nunca jogaram. Apenas assistam e aproveitem. Diz aí, gracinha. Pou! Nossa, eu lembro dessa unidade que é sentinela, eu acho, normalmente. Era muito legal, velho. Ela faz tipo um escudo que protege a distância. Preciso de mais médicos. Programa mais médicos do StarCraft. Melhor me dar dizer que eu tatu-bomba. É rushar tatu-bomba, é legal, um multiplayer. Tá, vamos tentar destruir... Ih, peraí, acabou com o suprimento, velho. Brincadeira, hein, meu. Tá bom, tá bom, já ouvi. Passa o suprimento dos sinais, sem necessário. Dois altos pra cá. Aí, 27 malandro. Bom, vou tentar destruir essas torres aqui. Sem que esses aqui... Pou! Sem ativar as torres deles. É, velho, velho. Acho que o médico tá sem alcance pra curar ali, velho. Ah, eles fazem esse negócio também que impede o caminho. Ok, tão chegando. Pronto de controle. Chegando mais médicos aí. Mete mais soldados aí também. O remolidor já tocou bastante. Vamos pegar aqui mais um artefato do Zerg. O Zerg não, eu tô tocando. Vamos atacar aqui, irmão. Segura a onda aí, irmão. Procura a galera aí, médicos. Precisa de uma consulta? Precisa de uma consulta, hein. O médico está aqui. Vamos fazer aqui uma casa Maito. Para proteger a galera aqui. Tem umas duas. Duas é... Deve ser o suficiente. Acho que só uma tá bom. Aí a gente faz aqui um rastor de míssel. Para caso eles mandem alguma mutalisca aqui para fazer gracinha. Bom, eu adoro essa música dos Terranos, cara. Do segundo jogo, de verdade. Não é minha facção preferida de jogar, mas a música é... Na dublagem, a música... Opa, 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 opa. Homens, entra aqui na casa... Meu Deus, não, João. João morreu. Uma fatalidade. Ah, suave, já morreu. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Você vai me dar ordem. É mesmo. Vamos valer a pena. Minhas preferidas são os Protoss. Liga um ato armado e pronto. Parararam, pararam, pam. Vamos dar uns sacos para cadáver Essa frase Essa frase da médica Top Se falta um soldadinho aqui Pode voltar a trabalhar Vou tirar um de vocês aqui Porque tem muita galera pegando gás Gás está de sobra Preciso de minério Continuamos o ataque Go go Taldarim Eu confio em vocês Taldarim Eles são o grupo mais radical dos Protoss O que a gente É um jeito religioso Eles são mais radicais Coisa de café agora Vou até dar um save aqui Inclusive eu fiz as conquistas Dessa missão aqui Eu não lembro Missões de artefatos EPIA Viu por dentro Mas que não Fator Moebius Dessa missão eu fiz tudo Aparentemente Vamos lá Vamos lá Vou aqui para baixo Para baixar o ultimo Mas que é fato O que o ataque é que é para o próximo O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sensacional Tá tudo certo Tem 4 Por que não Não ligado Vai, vai, vai Vai, vai Tem Não tá pra cá a parada Opa O último tá aqui Não, vô Calma aí Não vou chamar os caras não Agora que já chamou, né Fica aí com seu escudinho, cara Fica feliz aí, não quero te matar, não Eu vou te matar, mas não agora Segura a onda aí, irmão Top Tá acabando aquilo Vou pegar o artefato agora Sucesso Beleza Entendido Vai, vai, vai Entendido Tá, viu Mas que bom Sensacional Uhuuu Dane-se a base Já peguei o artefato Dane-se a base Dane-se a base Uma tripulação está vindo pegar o artefato Põe Viemos e conseguimos Vamos cair fora daqui rapidinho Eu tinha me esquecido Com essa voz Não vou cometer o mesmo erro duas vezes Kerrigan Kerrigan, Kerrigan, Kerrigan Ok Ah, lá vem a Loli de novo Só pra manter o tempo Deixa eu passar os cutscenes tudo aqui Pum, 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 pum Ele Vamos, vamos, vamos Vamos Ah 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 Um Ah Ah Engraçado, condenado Não me lembro de ter permitido Seu acesso ao banco de dados Só pra me manter informado, capitão Parece que a rainha das lâminas Botou todo mundo pra correr Ela não me parece tanto Você não faz ideia de quem ela é, não é, Tychus? Pra mim não importa Mas é importante pro Jim Eles se gostavam do passado Espera aí O Tychus praticamente tem uma tatuagem dela aqui na armadura Da Karen Não faz isso no monitor O cara apaga o cigarro no monitor Doeu meu bolso aqui Nossa 15 minutos depois Tá gente, termina esse cut Logo Tem que ter cadido Parejando informações sobre a Karen Eu não sei qual é a dele Mas é óbvio que não podemos confiar nela Matt, eu e o Tychus nos conhecemos há muito tempo A gente se meteu num monte de encreca Quando finalmente enfrentamos a lei Ele assumiu por nós dois Ele nunca me sacanhou Eu tive uma segunda chance Ele foi preso Eu entendo a sua lealdade, senhor Mas eu devo a ele, Matt Deixa quieto Sim, senhor Acho que agora já sabe da notícia, Raynor Parece que você voltou à ativa É isso aí, senhor Hill Eu estou de volta Mas lutar contra os Irvs e a Supremacia ao mesmo tempo Vai enfraquecer minhas forças permanentes Então o que você tem pra me oferecer? De fato, a invasão fez com que o mercado esteja bom pra quem vende Mas como o Barmen ali faz um Mai Tai muito bom Eu vou ficando por aqui Enquanto isso, posso te oferecer uns contratos mercenários interessantes Você tem um coração de ouro, senhor Hill Só que seu coração de ouro não será gastado agora É a segurança Hammer Então eu acho muito legal esse negócio aqui da campanha Você pode comprar mercenário, comprar melhoria Eu acho muito legal isso